E aí beleza família Palestrina, bem-vindos ao canal Avante Palestra 2 e eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da academia de futebol do Palmeiras, mas antes de começar o vídeo quem ainda não é inscrito aqui no canal já corre lá e se inscreva e ative o sino das notificações para vocês ficarem sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Alviverde, beleza? Então sem mais enrolações, vamos para as notícias! Rapaziada, na visão da diretoria Palestrina, vários jogadores falharam no desempenho da equipe em 2019 e devem ser liberados ou negociados a partir de janeiro e fontes ligadas direto à diretoria do Palmeiras, três jogadores atualmente na reserva de Mano Menezes têm interessado outras equipes para o ano que vem. O líder da Série B e favoritíssimo para o acesso à Série A do ano que vem, o Bragantino está com conversas adiantadas com o Verdão para contar com o zagueiro Antônio Carlos, o meia atacante Iora e o atacante Carlos Eduardo. O trio não vem sendo aproveitado nesta reta final do Campeonato Brasileiro e agrada a Zago, que já conta com o Vitinho, joia das categorias de base do Verdão e cedido até dezembro. As chances de negociações são bastante elevadas, já que para 2020 o clube de Bragança Paulista deve receber um maior investimento da Red Bull, com isso crescem as chances de o Bragantino investir em contratações de peso. O Palmeiras não deve dificultar as tratativas do Bragantino, especialmente se o clube for arcar com os salários do trio. O atacante Carlos Eduardo foi quem mais decepcionou, isso porque o Verdão desembolsou mais de 25 milhões para trazê-lo do Pirâmides do Egito. Um dinheiro totalmente jogado fora por Alexandre Matos. Bom rapaziada, então na minha opinião, esse trio pode ir com Deus para o Bragantino, porque não vai fazer nenhuma falta para o nosso Verdão. Há uma outra informação que o lateral esquerdo do Santos, Jorge, pode pintar na Academia de Futebol do Verdão em 2020. E durante um evento realizado na Federação Paulista de Futebol para os sorteios do Campeonato Paulista do ano que vem, o presidente das Sardinhas, José Carlos Pérez, confirmou que o Palmeiras de fato realizou uma sondagem pelo lateral esquerdo Jorge. O jogador pertence ao Mônaco da França e tem vínculo com o time do Santos apenas até o final do ano. Com problemas financeiros, o Santos não deve ter condições de contratar o lateral em definitivo, deixando o jogador livre para outras equipes. O Palmeiras atualmente conta com Diogo Barbosa e Victor Luiz no elenco para a posição, além do garoto Lucas Esteves das categorias de base. A informação é que o Palmeiras fará uma forte investida para tentar a contratação do jogador em janeiro, logo após o seu contrato com o Santos se encerrar. E aí, palestrinos, o que vocês acham da contratação de Jorge para 2020? Na minha opinião, eu acho que o Diogo Barbosa já vem cometendo alguns erros e Jorge, com certeza, na minha opinião, seria o titular desse time do Palmeiras. Então, para mim, eu apoio a contratação de Jorge. E vocês, rapaziada, deixem a opinião aí nos comentários, beleza? E esse foi mais um giro de notícias do Verdão e em breve eu trago mais informações da Academia de Futebol do Palmeiras. E quem ainda não é inscrito aqui no canal, já corre lá e se inscreva e ative o sino das notificações para vocês não perder nenhum vídeo e ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do Alviverde. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola, você vai saber aqui no canal Avante Palestra 2, beleza? Valeu, rapaziada, fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!